Tudo bem, amigo mágico? Vamos para um efeito clássico aqui, água e azeite. Existem N versões, eu vou mostrar uma versão que eu apresento, que eu gosto muito, tá? Seguinte, temos o baralho embaralhado, só que precisa de algumas cartas apenas. E uma aqui, você, você, você... Temos aqui, olha, quatro cartas vermelhas e quatro cartas pretas, tá? Vocês já ouviram falar que água e óleo não se misturam, né? Água e azeite não se misturam. E, na verdade, água e azeite se misturam sim. Se você pegar, por exemplo, a água e o azeite e chacoalhar, ele vai se misturar por um tempo. Só que se você esperar um pouquinho, eles se separam. Simples assim, porque um é mais pesado que o outro. Exatamente dessa forma. Como eu disse, você pode misturar, por um tempo ele fica misturado, mas depois, se separam. A gente pode até misturar um pouquinho mais, assim. Duas e duas. Se esperarmos um pouco. E aí sim. Um, duas, três, quatro. Ok? E desse lado, mesma coisa. Esperamos. Uma, duas, três, quatro. Mas podemos misturar ainda mais. Assim, três e três. Ok? Basta esperar um pouco. E aí. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Incrível, não? Mas vocês notaram que para a quantidade menor de cartas, não precisa de muito tempo para separar. O baralho estava todo misturado. Todas as cartas. Só que ficou muito tempo aqui decantando. E o mais interessante, que por esperar, por termos mais tempo, ele também se separa. Praticamente um milagre, né? Praticamente um milagre. Praticamente um milagre. Praticamente um milagre. Praticamente um milagre.